Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço, olha só, aqui meu plantio de milho e feijão aqui ó, é o terreno da vizinha aqui, ela estava tudo cheio de mato ali ó, eu carpilhar aqui também ó, fiz um monte aqui para se decompor esse mato aqui e aqui eu plantei ó, milho e depois a minha sogra falou, Zé, planta e feijão também é muito bom, então eu plantei aqui perto, aqui tem essa unha, uma cebolinha por que chama cebolinha? Porque se a gente puxar aqui ó, ela tem uma batatinha aqui ó então isso aqui ela vai, não sei se até 50 centímetros, então aqui eu plantei o milho primeiro, agora eu estou vindo aqui ó, por enquanto, enquanto está pequenininho ó, eu estou vindo arrancando aqui ó, devagarinho aqui ó, ela tem uma batatinha aqui, então esse é o meu canal, se inscreve, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, deixa o joinha, deixa o seu comentário, para fortalecer o canal olha só gente, que maravilha, eu que sou do norte, gosto muito de planta, cresci na roça a vizinha aqui tinha um terreno cheio de mato, fala assim ó, eu vou limpar o seu terreno, vou manter limpo só que só se eu plantar, aí ela deixou eu plantar, eu fui plantar aqui uns feijão ou uns milho né, aí a minha sogra falou, rapaz, planta feijão também, aí eu plantei aqui uns feijãozinhos vamos ver o que é que vai dar, a terra aqui parece que é muito boa né então Gostou? Gostou? Gostei. Dá pra lá que você se machuca, vai. O que você tá fazendo, tio? Tô limpando. Tô limpando. Ó, você vai pisar em cima do milhinho aí, ó. Você vai pisar em cima do milhinho aí, ó. Milhinho? É. Tá bom. Dá pra lá, vai. Tchau. 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 Aí, veja bem. Quando é só milho, essa terrinha aqui, você vai aqui, ó. Você vai puxando aqui pro tronquinho, ó. Um pouquinho de terra aqui, ó. Aí, depois, quando ficar maior, aí eu vou chegar mais terra, ó. Viu, ó. Essa aqui é a cebolinha, ó. Aqui eu plantei de dois em dois. E aqui, na realidade, foi meu sobrinho que plantou. Eu tava ensinando pra ele plantar. Teve lugar que ele colocou quatro, mas seria dois em dois. Isso. Mas a maioria tem dois pés, viu. Só foi isso aqui, ó. Isso aqui é vitamina pra ele, viu. Tchau. Isso aqui, ó. Tem que ter muito cuidado pra não arrancar o feijãozinho, ó. Que não pode passar inchada de jeito nenhum. E aqui até crescer Vai ter que ficar assim Então um dia é milho Nós já sabemos que pode encochar a terra bastante Quando cresce, né? Feijão também pode, mas só quando crescer Pronto, agora aqui Depois você vai ter que vir arrancar Até crescer É assim Então acompanha o nosso canal aí Deixa o like Vamos esperar ele crescer aqui, vamos ver como é caicar, né? Então assim, deixa o joinha aí E vamos que vamos Olha como é que está ficando aqui Nossa rostinha aqui Esse aqui era um pé que já tinha Depois eu mostro de novo para vocês Ali era o lixo que eu tirei do terreno Vou jogar tudo no saco Para ir embora Agora aqui aos poucos Eu vou pôr esse lixo aqui no saco preto Para o lixo ele levar embora Garrafa, saco de lixo, sacolinha, fio de telefone O terreno estava vazio Então não tinha ninguém cuidando Agora vai ter, se Deus quiser Prontinho, prontinho, minha gente Ó Limpamos Limpamos aqui a caixinha da energia aqui É isso aí Um abração, fui, tchau E aí E aí E aí Então